Ganhou o Sidney Blade neste embate que aconteceu no ringue montado no ginásio do Santo André, lutador de Limeira, cara batalhador da periferia da cidade, trabalha durante o dia, trabalha como vigilante, treina à noite, treina no final de semana, um baita de um batalhador, merecida a vitória no Revolution Fighters Limeira. A última luta foi um embate de Muay Thai e ele ganhou do lutador paulistano. Você vai acompanhar agora o embate final e o momento da entrega da premiação, o Quintal esteve comigo entregando o prêmio para ele, veja em cima do fato. Aí ganhou o Limeirense, ganhou o lutador Limeirense, ganhou o Blade lutador Limeirense no momento em que o Quintal vai subir no ringue para entregar o prêmio para o lutador Limeirense em que o Quintal, ganhou o Limeirense. Ganhou o Limeirense, estava torcendo aqui e ganhou, vamos lá. Vamos lá, essa é a primeira vez no ringue para entregar o troféu. Vamos acompanhar o Quintal aqui na entrega do troféu para o Blade lutador. Vamos entrar aqui, vamos entrar aqui, vamos invadir o ringue. Vamos invadir aqui o ringue. Vamos entrar aqui, vamos entrar aqui, para entregar. Vai lá, pula aí, pula aí, pula aí, pula aí. Vamos entregar aqui. O Quintal é pela primeira vez no ringue. Pô, mas você deu sorte, hein? Primeira vez que você vem no evento desse e o Limeirense ganha. Eu sou o pé quente, né, cara? Estava torcendo ali para ele e está aí, ganhou o nosso Limeirense. E está fazendo a festa aí, olha lá. Legal, está comemorando. Blade, parabéns! Obrigado, 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 obrigado. Toda a concentração, toda a preparação. Esse é o resultado, né? Esse é o resultado. Não tanto por nós, mas por ele aqui, ó. Meu fiote, isso aqui é um trabalho. Igual nosso mestre Jean falou aí, nosso mestre Crispim falou. Isso aqui para nós é trabalho, estamos trabalhando. E quero agradecer a oportunidade a todos aí. E aqueles que quiserem dar oportunidade de trabalho para nós. Estamos aqui para trabalhar, temos um filho para cuidar. Você é de que bairro, Blade? Sou do bairro Las Palmas, um bairro nobre, perto de periferia, perto do Néstor Kiel, perto do Degã. Quero aproveitar e mostrar para o pessoal aí na televisão que lá tem muita criminalidade, muita coisa feia, mas também tem futuro. Vamos fazer um trabalho lá com o pessoal, com a molecada lá, para tirar do mundo da criminalidade e da droga. Estou no ponto crucial, hein, Quintal? Você vê, o esporte, né? Tirando, afastando o jovem da droga, da criminalidade, é uma baita oportunidade. Um jovem da periferia de Limeira, né? Que está aqui hoje levantando o troféu. Sem dúvida. E já está trazendo o filho para já estimular ele para o esporte também. Beleza, parabéns você. Aqui está o seu troféu. Pega o bebê, pega o bebê. Pega o bebê. Segura aí, meu. Segura o troféu aí. Obrigado, 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 Quintal. Obrigado mesmo. Quero agradecer a oportunidade e nos der a oportunidade que estamos aí para trabalhar, tá bom? Nós estamos querendo abrir um projeto lá, lá em cima, lá no Kiel, no Degã, para tirar a molecada lá da criminalidade. Ajuda a nós que estamos aí para trabalhar. Estamos lá. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos lá para conhecer? Vamos lá para conhecer. Vamos, vamos sim, vamos. Vamos lá na Academia Personal Fight. Vamos mostrar o nosso trabalho com a molecada. Lá tem uma molecada boa lá, que já está junto com a gente, certo? Quero aproveitar, agradecer aí a Bill Ritmo, certo? Academia Personal Fight, o Nereu Grabalho, a equipe Checkmate, o pessoal da Pardal Relojaria, que tem que acreditar no nosso trabalho. O pessoal da CUC, da Hangar, Palmeiras Morto. Muito obrigado a todos. Obrigado, obrigado mesmo, Gachim. Agradecer mesmo os anunciantes que investem no atleta. O atleta depende dos anunciantes aí para poder fazer o seu trabalho. Parabéns. Muito obrigado. Aproveitar também e agradecer a todos que vieram assistir aí. Muito obrigado, Aguilar Dinale. Sou teu fã. Parabéns, é meu. Nós vamos mostrar o teu trabalho lá. Trabalho bacana. Vamos subir lá na tua comunidade para a gente mostrar. Fiquei feliz aí de te conhecer. Agradecer aí aos Ineracema aí, a qual está me incentivando aí. O pessoal que trabalha lá, eu faço a área da segurança lá. O pessoal da 90 graus, eu trabalho lá. 24 horas lá, para dizer a oportunidade. Aí, Ramin, muito obrigado. Aqui para você, Ramin. O Blade, parabéns aí. Parabéns, lutador limerense no embate com o paulistano. Ganhou, ganhou limerense. Neste confronto aí, lá no ginásio do Santo André. Quem é que está comigo no telefone? Alô? Boa noite. Oi, quem fala? Boa noite, Thiago. Oi. É o Guilherme Faria. Tudo bom? Tudo bem, Guilherme. Fala de onde? Tudo jóia. Aqui de primeira. Guilherme Faria, um dos habilidadores do evento, do Revolution Fighters. Legal, Guilherme. Parabéns aí a você pelo trabalho aí. Foi muito bacana, hein? O público lotou o ginásio do Santo André. Muito legal mesmo. Bacana. Graças a Deus. Eu trouxesse, Thiago. Agradecer a toda a presença do mundo no ginásio, né? Foi espetacular mesmo. Essa palavra correta para o evento, né? Legal. Dá para fazer a segunda edição já. Dá para bolar já a segunda edição, né? Não, com certeza. A gente está planejando a segunda edição já, né? Eu não estava presente no evento, porque eu estava lutando, né? No sábado, no mesmo dia, eu estava lutando no Campinas, faz três. Eu lutei no sábado. Graças a Deus consegui trazer uma vitória para a Limeira também, né? Então, foi um final de semana que se tornou, graças a Deus, para a Limeira, né? Teve um evento maravilhoso aqui na cidade e teve... Eu com uma entrevista diferente na Campinas também. Legal. Parabéns aí a todos que participaram do evento aí. Muito bacana. Muito obrigado pela sua ligação lá no ginásio do Santo André Limeira, o Revolution Fighters Limeira. Olha, eu vou mostrar, ainda tem, inclusive, uma entrevista bacana com o Danilo da revista Rec, que foi o responsável pela organização do evento, parabenizando o pessoal da Rec, a Resenha Esporte Clube e os melhores momentos da luta do Blade. Vou mostrar no programa de amanhã, a sequência da nossa reportagem. No programa de amanhã, você vai acompanhar em cima do fato.